E aí, família! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na fé? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem. Como vai ser essa trollagem? Eu tenho aqui... Um novo neném. O que eu vou fazer? Eu vou trollar a Tita dando esse gato a ela. Ela tem gato? Não. Ela cria gatos? Não. Ela cria cachorros, mas a partir de hoje ela vai ter que criar. Porque agora eu vou trollar ela dando de presente um gato a ela. Mais gatos pra ela. Gente, é o seguinte, eu vou trollar a Tita dando esse gato a ela de presente. Vamos ver qual vai ser a reação dela, porque ela cuida de cachorro. Eu tenho seis gatos, porque eu tinha só dois. Mas os meus gatos deu cria. Aí acabou nascendo filhote. Aí, enfim, gente. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa muito like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então vamos lá ver qual vai ser a reação dela quando eu chegar com esse gato pra ela de presente. Tomara que ela queira, né? Se ela não quiser, eu vou ficar. E você vai ser meu. Cinzento. Já tem o nome. Cinzento. Ó, olha elezinho como é. Ele é bonitinho, cinzento. Tia! Deixaram aqui pra você, ó. Tia! Deixaram aqui uma caixa pra você, ó. Deixaram uma caixa pra você, ó. Caixa? Igual? Senta ali no banco, que você vai cair pra trás. Tão que sujo. Você vai ficar bilhado. Quem deixou esse gato ali pra... Deixaram aí pra você, ali na frente. Deixaram uma caixa, que é um bilhete, falando que é pra mim? Não tem. Tem bilhete? Ele tá assustado, não fico olhando pra ele, não. Você tá gritando. Abre o braço, Bilé. Ai, mas não tem bilhete. Você tá querendo me dar uma coisa que nem meu é, do sonho. É sim, é sim. Deixaram pra você, falaram. Oi, neném. E é cinzento o nome dele. Oi, neném. Gostou? Pra fremer o banco. É, tia. Tá deixando ali pra você. Não, deixaram. Cadê o bilhete? Aí, ó. Ele até quer te abraçar, ó. Ele quer dar, né? Ele já gostou de você, ó. Ele quer te cuidar, pra cá. Aí, ó. Olha que lindo. Um abraço materno. Que lindo. Cadê o bilhete que você tá falando? O que é meu? O bilhete caiu na rua. Vai lá pegar. Você tá falando que é meu? Aí, ele até gostou de você, ó. Oi, bebê. Você é muito lindo. Ele é a sua cara, tia. Eu sei que eu sou uma gatinha, mas daí já é demais. Você é uma gatona. Oi, bebê. Quem deixou você na rua assim, meu filho? Oi, quer? Gostou? Ele é bonitinho. É seu. Amor, meu amorzinho. Que cara de safado é essa? Que barrigão é esse, meu Deus? Ô, Jesus. Merda, sai. Sai. É macho ou fêmea? É macho. Todo seu. Ai, meu cabelo. Ó o golpe, hein? Nenê, vai. Não dá pra ver ainda direto, não. Fique lindinho. Eu acho que isso aqui é fêmea, hein? Nenê. Você vai querer morar com essa mulher doida, meu filho? Vai. Já pode levar, toma. Vai, Nenê. Tem um garoto que chegou aqui e falou que você tava perguntando. Eu não perguntei, não. Porque eu tô esperando o Laura ter filhote. Foi o que eu perguntei quem. Foi o garoto. Eu não perguntei ninguém. Minha casa virou um zoológico. Dois cachorros, uma galopsita. Não, mas não briga, não. Nenê. Mãe, você é muito lindo. Quer voltar pra sua caixa? Quem gostou da caixa? Arrasou, menino. O becinho do seu Nenê. O nome dele é Cinzento, que eu botei em você. Se é meu, eu sei que vai dar nome só meu. E qual vai ser o nome? Climplon. Para com isso, tia, tá? Climplon. Se respeita, Climplon. Ou eu posso botar Diane, se for menina. Que aí tem merda. Que de Ana, tia. Oi, Diane agora. Olha, mãe. Ui, bota fraca. Eu não te acho gatinho. Eu vou botar fraca. Você não me acha um gatinho porque eu sou um gatão. É diferente. Não, eu tô gostosinho. Eu tô gostosinho, meu Deus. Eu tô gostosinho, mamãe. Meu Deus. Vou lá comprar ração. É mentira, é meu. Não é nada, Flávio. Agora eu não vou te dar não. Porque ele gostou. Eu tava só te testando. Bora, bora aqui. Não, não. Bora, bota. Não, ele gostou de mim. Para, vai rasgar minha blusa. Você tá falando com o animal, doutor Doniro? Para. Volta, gato. Ai, 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 meu joadinho. Bota ele na caixa. Para aí. Flávio, solta minha blusa. Eu vou virar, eu vou rejogar ele na sua cara. Quer ver só? Ele vai me deformar, hein? Não é basta aqui, não. Eu vou puxar teu cabelo. Bota aqui na caixa. Para, Flávio. O gato tá metendo a unha em mim. Tieta. Me deu. Me deu, tatá. Me deu. Não pode eu ver, não. Ele não cai, ó. Ele botou em mim. Bora, bota aqui. Abre o botão. Eu vou pular. Quer ver? Vem cá, ó. Pegar o resto das coisas, ó. Aqui, ó. É trollagem, ó. Pode me dar. A dona tá ali na frente. Não pode não. Eu não pode não. Pode mandar ele embora. A dona tá ali na frente. Não botar, não. Não botar. Bora, 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 bora. Que a dona tá ali na frente. Pode falar pra ela ir embora. Na casa dela. Bora, hein? Que eu só peguei esse emprestado pra tirar. Pra fazer a trollagem. Bora, bota na caixa. Você brinca com os sentimentos na pessoa. Que sentimentos? Pode vazar. Pode ir lá falar com ela que eu não vou devolver, não. Olha aqui, gente. Ele gostou de mim. Ó, doutor do Lira, ó, agora. Eu não botar. É meu e acabou. A dona vai entrar aqui simplesmente. Vai arregaçar ela na porrada. Bota ela entrar. Você tem que querer parar de morder os vizinhos. Bota! Você já quer morder a metade da vizinhança. Né, neném. Não vou dar você, não. Nem vou, não. Vou dar, não, né? Eu vou falar o que que a mulher tira. Fala com ela que minha irmã gostou muito. Minha irmã é bem barroquinha. E ela precisa do gato pra ajudar ela. Pra matar os ratinhos, né? Os Jerry. Rato precisa atacar que Jerry ganha a sua casa. A sua casa. Olha. É os Jerry que mora com ela. Enfim, gente. É mentira. Eu peguei pra você. Pra te dar de presente. Que ela tava querendo um gato. Mas faz um tempo. Ela tava esperando a minha ter filhote. Eu tava esperando a minha ter filhote. Porque, gente, eu tive um gato há muito tempo. Eu era apaixonada por ele. Só que acabaram dando veneno a ele. Ele morreu. E eu fiquei tão mal depois da morte do meu gato. Que eu nunca mais tive gato. Então, 23 anos depois, eu vou me dar um luxo agora então de ficar com esse. Ela tem dois cachorros e uma calopsita. Totalizamos uma loja em casa. E um gato agora, deixa. Um gato é meu. Era mentira, tia. Eu não vou te dar não, Flávio. Ai, que bonitinho. Ele é muito fofo. Só tem que limpar esse olho remelado. O nome dele é Cinzento, que eu escolhi. O nome dele é Plimplão. Plimplão. Cinzento. Fala Plimplão. Cinzento. Plimplão. Gente, deixa aí nos comentários qual o nome vocês acham melhor. Cinzento ou Plimplão? Cinzento ou Plimplão. Nada a ver Plimplão. Vem Plimplão. Vem Plimplão. Vem Plimplão. Nada a ver. Não vai. Ai, que vagabundo. Enfim, gente. Essa foi a minha trollagem, que foi uma surpresa também. Obrigada, Flávio. Você é um burro, rapaz. Você vai poder vir com ração e leite, incluso. Aham. Né? Enfim, se vocês gostaram, deixa muito like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Segue nosso Instagram, é só clicar no link que está aqui na descrição, que vocês já vão direto. Até o próximo vídeo. E aí, me dá um biscoito, que eu tô uma delícia. Olha isso! Gente, olha isso! Nossa, olha a floresta! Ah, 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 ah. Pode me chamar do que tome, eu não diga te igual a do CC. 30 minutos.